Na fibra está escrito em todos os testamentos A quem resina o creio ficará por julgamento Mas aqueles que andaram firme com Jesus Verás a glória de Deus e brilhará na luz Oh, aleluia! Fica firme na presença do Senhor A união importa, o inimigo fala, levanta a calúnia Mas fica firme na presença do Senhor Por isso, irmãos, amigos e companheiros Neste mundo de emoção, nós somos passageiros Deus mandou o Seu Filho único Pra salvar a humanidade Tem muitos que na fé Porque eu amado a idade Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! do mundo esfria meus irmãos mas a palavra de Deus aquece o coração se você quer se aquecer ter poder na oração cobra seus joelhos e entra em consagração Jesus também se consagrou no monte da Zoriveira aleluia no monte da Zoriveira Jesus se consagrou deixando o céu em sempre para todos nós devemos se consagrar na presença do Senhor orando e dejoando até Jesus voltar devemos se consagrar na presença do Senhor orando e dejoando até Jesus voltar aleluia glória a Deus devemos vigiar